Marshmallow Marshmallow Chocolate Caramelo Chantilin Quando a criança Com cobertura Doces melhores Eu nunca vi Marshmallow Chocolate Caramelo Chantilin Quando a criança Com cobertura Doces melhores Eu nunca vi Quando me lembro que posso comer Uma destas delicinhas Meu corpo todo começa a tremer Eu não consigo me aguentar Tanta doçura é tentação demais Pra cabeça de qualquer formiga Meus olhos já tão pegando todo Eu sinto aquele frio na barriga Marshmallow Chocolate Caramelo Chantilin Quando a criança Com cobertura Doces melhores Eu nunca vi Marshmallow Chocolate Caramelo Chantilin Quando a criança Com cobertura Doces melhores Eu nunca vi Os barulhos Já tão pegando fogo Eu sinto aquele frio na barriga Vem, vem se pega, não me pega Nem me pegará, pode correr, tem que agarrar Quanto mais você me cega, mais o doce escorrega Vem, vem se pega, não me pega Nem me pegará, pode correr, tem que agarrar Quanto mais você me cega, mais o doce escorrega Vem, vem se pega, não me pega Nem me pegará, pode correr, tem que agarrar Quanto mais você me cega, mais o doce escorrega Vem, vem se pega, não me pega Nem me pegará, pode correr, tem que agarrar Quanto mais você me cega, mas o doce escorrega Quanto mais você me cega, mas o doce escorrega Vem, vem se pega, não me pega